Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, quem fala com vocês aqui é o Hazy, e vamos lá para mais um EP curioso da nossa série de Ark, The Eyes on Vanilla. Estou aqui na Redwood, já estou em boa companhia aqui do nosso Hackstack, trouxe ele aqui, a gente vai fazer o que a gente tem que fazer com ele, e ele também vai proteger a gente para qualquer imprevisto que tenha. Hoje a gente vai domar uma criaturinha muito engraçada, que tem uma usabilidade muito peculiar, pessoal, né? Eu acho que nos primórdios ali do Ark, o pessoal usava mais esse bichinho, mas vamos lá. Hoje a gente vai domar um Arqueopteres, é, Arqueopteres, acho que é isso aí o nomezinho dele mesmo. Ele é fácil, relativamente fácil de encontrar, ele fica aqui nas árvores, e a gente vai tentar domar esse bichinho, vou mostrar para vocês como é que ele funciona, Então é mais um bichinho para a gente estar adicionando aí na nossa coleção de domas. Bora, vamos lá! Bom, vamos lá, pessoal, né? Eu estou aqui, estou próximo até da base, aqui estou na Redwood, né? Esse bicho tem na Redwood, e a gente olhando para cima, ali nas árvores, a gente encontra ele, tá? É uma criaturinha pequena, muito parecida com o Microraptor, tá? E a gente vai domar ele com o Dard sedativo, né? Porque a flecha pode matar ele na hora, se por acaso eu fiz ele aqui, que está me incomodando aqui, comigo? Não, esquita! Ah, cara, para, 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 me encher isso aqui, meu chato, tem mais, tem mais, cara! Então vamos lá, para a nossa domazinha de hoje! Estou com o Gama ligado? Não, acho que está de dia mesmo, tá, pessoal? Não, não estou. A diferença é que no servidor são 11h42 da manhã, então a gente vai olhando aqui nas árvores, pessoal, E vamos ver se a gente acha um Marqueopteris, não é um bicho difícil de achar, tá? Fica voando meio que parado nas árvores, sabe? Quando você meio que olha assim, oh, mas de novo, já é o dia do inseto, né? Começa a trazer um inseticido aqui comigo. Vamos ver se a gente encontra. Meu Deus, cara! Vamos lá! Escorpiões! Sabe que eu estou precisando bastante, pessoal, que é muito difícil de achar? Um Procoptodon. Procoptodon é o canguru, tá? Mas é difícil de achar o Procoptodon, cara. Não é tão fácil assim. Nem precisa ser level alto, tá? Eu queria, por quê? Porque ele é um ótimo farmador de frutas, sabe? E o Trike e farmar, tudo bem. As frutas são do lado da base, Raze. Por que você está reclamando? Não, não estou reclamando. É porque o Trike é durão. O Procoptodon é muito mais rápido de eu... Farmar frutas, sabe? Bem mais rápido. Então eu queria um Procoptodon. Então a gente vai fazer um vídeo aí. Talvez seja um vídeo que pra mim demore um pouco, porque... Pra mim achar ele vai dar um pouco de trabalho, cara. Mas a gente acha. Sabe? Não gosto de você com umas taxas, apesar de ter um. Cara, tem alguém andando atrás de mim, parece. Ah, aqui, ó. Isso aqui é o quê? Isso eu acho que é um micro-raptor, pessoal. Deixa eu ver. Poxa, ô, Rek. Você está fazendo o quê? Deixa eu ver. É, um micro-raptor. Level 5. Ele é muito parecido com o... Arcopteris. Está muito, muito parecido. Vamos ver se a gente acha. Deveria ser muito fácil achar. Eu nem trouxe boleadeira, pessoal. Dei a hora trazer boleadeira, mas eu nem trouxe. Se precisar, a gente faz na mão boleadeira. Não tem problema. Teoricamente, ele cai rápido. Está difícil de achar ele. Olha aí, esses bichinhos aqui, que eles vão acabar atrapalhando a gente. E eu não quero que fiquem me atrapalhando. Ah, já veio outro aqui, afirma. Eles batem atrás do Rex, aí complica a minha vida, cara. Porque eu não consigo dar ré. Olha que por love é bonita. É uma por love ali, não é? Level 5, cara. Puxa, vim. Que tristeza. Caramba, que dificuldade de achar um arcopteris, cara. Ele é tão comum, pessoal. Que estranho. Será que eles foram banidos do mapa? A gente já viu eles, já. Mas hoje está meio... Bom, mas o que ele está me batendo agora, cara? Red Hood é... De novo? Inseto? Ali, tem um ali no chão. Deixa eu ver se é micro raptor ou é arcopteris, ó. É um arcopteris, ó. Level 15. Vamos pegar esse cara aqui. Eu já estou com um rifle, tá? Então eu já vou dar uma nele. Acertei. Caiu. Muito bom, pessoal. Muito bom. Level 1. Tranqueira. Lixo. Mas caiu. O que eu tenho de comida aqui boa para dar para ele? Deixa eu ver no Rex. Só tem carne comum. É, só tem carne comum. Eu queria uma Prime. Apesar de que mesmo com a carne comum ele vai subir rapidinho. Ah, tem um estego aqui, ó. Tchau, Odilo. Você está atrapalhando minha frente aqui. Vou pegar esse estego aqui, porque esse estego dá Prime. Boa. Vamos lá no bichinho? Olha o bichinho. Está ali, ó. Nem marquei ele. Vamos pegar Prime aqui no Rex. Acho que é o suficiente um estaquezinho de quatro. Tcharam. Tcharam? Não, não tem Tcharam, não. Nossa, o torpor dele... Está caindo rápido, hein? Meu Deus. Espera aí. Está caindo muito rápido. Caramba, que rápido. Puxa vida. Não, 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 não. Não, 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 não. Aí. Boa. Por que que me preocupou, pessoal? Pensei que a hora que o Rex mordesse, ia acertar o bichinho aqui no chão. Mas não acertou. Ótimo. Ótimo. Não, mas ele não doma com isso, cara. Ele doma com carne. Ele não está domando. Ele doma com carne sim, pessoal. Será que não? Vou colocar mais um pouquinho aqui de... Naco. Deixa eu ver. Sabe que agora eu fiquei na dúvida? Estou confundindo com o Micro Raptor? Deixa eu ver aqui na Dododex. Estou com fome. Arqueopteres. Arqueopteres. Não, é só com Kibble. Então com Kittina, pessoal. Eu achei que domava com carne. É o Micro Raptor que é carne. Bom, a gente matou algumas Meganeiro. Então o Rex tem Kittina. Ótimo. Então vamos botar a Kittina nele. Domou. Olha só que bonitinho. Nas Arqueopteres. Então, pessoal. A melhor comida para domar é a Kibble Simples. Ou então Pelagorn's Kibble. Isso aí você não faz. Você só faz no Mobile. No Arque Mobile. Ou então a Kittina, que é o que a gente acabou de usar. O Micro Raptor sim é carne. Eu confundi os dois aqui. Beleza? Então vamos aqui. Para de me seguir. Recolher o bichinho. Olha só isso, pessoal. Olha isso, cara. Olha esse bicho. Eu consigo montar com ele assim. Eu consigo. Olha lá. Ai, que comédia. Eu queria mais um de level maior para mostrar para vocês. Eu queria um level mais alto. Vamos ver se a gente acha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar esse aqui na Pokébola. Vamos ver se a gente acha um level mais alto. E eu vou explicar para vocês depois por que eu quero um level. Olha só. Vocês já estão vendo para que ele serve, né? Ele é um paraquedas, cara. Olha só que legal. Olha só isso. Você controla. Tal, tal, tal. Seu bichinho. Quando você pula. Ele vira um paraquedas para você, cara. É muito legal isso aqui. Até você chegar no chão de novo. Aí você... Ah, cara. Ô, o Diplo. Sai fora, Diplo. Deixa eu soltar o bichinho aqui no chão. Vou botar ele na Pokébola. E a gente vai testar ele, cara. Vai ser muito engraçado a gente testar o bicho. Deixa eu pegar... Ô, Diplo. Mas que Diplo chato, cara. Quem está batendo aqui? Uma ave do terror, cara. Tá, desastela. Esse Diplo vai ignorar ele. Eu não vou matar ele, não. Deixa ele aí. Vamos voltar para a base para a gente testar o nosso bichinho aqui. Vocês vão ver que legal. É, assim, não dá para usar ele como paraquedas propriamente dito, né? Não dá para levar ele no bolso e usar a hora que você quer. Mas você pode se deslocar de um lugar para o outro com ele. Eu vou mostrar para vocês como. Vamos voltar para a nossa base. A gente está muito longe da sua base? Está um pouco, né? Tá. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou me posicionar com o bichinho. Aqui tem um, mas é Micro Raptor, eu acho, né? É, Micro Raptor, eu acho. Tem um ali. Olha, tem um passarinho aí de alguém, ó. Alguém deixou o Magentavis aqui, ó. Vamos ver de quem é. Deixa eu ver. Vai do Zepsi. Zepsi. É o Magentavis 273, ó. Está perdido aqui, Zepsi, ó. Localização para você, Zepsi. Se você estiver vendo o vídeo, se não tiver, se inscreve no canal aí. Deixa eu ver aqui, ó. Localização da sua gentavis, Zepsi. 50.4, 52.4, tá? Magentavis verde. Olha lá, Zepsi, do The Skulls. Beleza? Está aqui o seu bichão. Parece ser uma gentavis boa. Tem um bom level. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou voltar lá para a base. Vou lá num lugar ali para mostrar para vocês como é que usa esse bichinho aqui. Vocês já viram basicamente para que que usa. E aí eu volto com vocês para a gente testar o bicho, beleza? Valeu, pessoal. Até já. Fala, pessoal. Olha só a minha situação aqui, ó. Como é que eu estou. Já que eu pteres pronto para decolar. Estou em cima da montanha de farm de metal aqui, que a gente normalmente doma alguns bichos, né? A gente doma o nosso caixa Aradontossauro e outras criaturas do lado do vulcão. E aí a gente vai fazer um test drive aqui do nosso Arqueopteris para ver até onde a gente vai com ele aqui. Se vale a pena ter esse bichinho para deslocamento, pessoal. É legal. Tá? Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos pegar uma posição aqui. Acho que eu vou até mais alto aqui, ó. Para a gente ver. E ali já está. Muito engraçado esse bicho, cara. Tem até uma caixa aqui, mas eu não vou pegar agora. Vamos lá. Pulando. Olha só, cara. Ele só vai, tá, pessoal? Você pode ir controlando, né? Mas ele simplesmente vai embora, cara. Olha isso. É muito engraçado, cara. Ele não aparece nenhum tipo de stamina, nem nada do bicho, tá? É isso que... Que eu não entendo muito bem dele, né? Aqui, ó. Não tem tipo de stamina, nada do bichinho, né? Ele vai. Você controla a direção que ele vai. Parece que ele está parado, mas ele está indo, tá? Está voando aí, ó. E eu estou preso segurando as pernetas dele aqui, ó. Que engraçado, cara. Olha isso. É engraçado. Vamos aproveitar para ver se a gente já vê um Procoptodon aqui. Porque eu estou precisando de um Procoptodon, né? Que nem eu comentei com vocês, mas nada ainda. Ele está descendo. Ele está descendo. Ele deve estar perdendo stamina, pessoal. Eu imagino, tá? Apesar da gente não ver a stamina dele. Ele deve estar caindo a stamina dele. Por isso que ele está descendo. Ele está descendo em uma área não muito favorável, né? Ah, agora ele parou de descer. Será que eu apertei alguma coisa que você tem que ir, hein? Não, acho que é porque eu coloquei para baixo a câmera, né? Não, apesar de que está com um K. Não sei porque ele deu aquela descida ali. Sinceramente. Mas é engraçado. Esse é o Arqueopteris, pessoal. Olha só que criatura curiosa, cara. Ele é um paraquedas. A utilidade dele é essa, tá, pessoal? Então, assim... É legal ter para se divertir com o bicho, né? Mas na prática, talvez no PVP, né? Para fugir. Um tempo atrás o pessoal utilizava como fuga. Ou mesmo em alguns mapas, que nem em próprio The Island, né? Você sair de algum lugar alto. Mas, sinceramente, não vejo utilidade não, viu? Não vejo utilidade mesmo para ele, assim. É para isso que o Arqueopteris serve, tá, pessoal? Ele não serve mais para nada. Então, não é uma criatura de combate. Não é uma criatura de ombro muito útil, né? Porque você tem que ficar agarrado nas pernas dela, né? Então, você não consegue equipar uma arma. Deixa eu ver se dá. E se eu cair, né? É, não dá, ó. Eu não consigo equipar a arma. Não consigo equipar nada. Então, não é uma criatura de ombro muito útil. Ele serve para isso, né? Você leva ele para algum lugar numa pokebola. e usa para poder se deslocar voando, quer dizer, planando, né? Porque ele é meio lentinho, né? Então, não é tão útil assim. Mas, é uma criatura que está aí disponível para doma. Dá para fazer cria. Eu acho que ele é o víparo, né? Ele bota ovinhos. Então, dá para fazer cria dele. Vai demorar seis anos e meio para a gente chegar na nossa base, né? Deixa eu ver aqui. Se eu consigo descer, pessoal. É. Eu consigo interagir ali com ele. Não, não consigo. Ah, consigo sim, ó. Olha lá, não cai a estâmina dele, está vendo? Engraçado, né? Na verdade, não cai nada. Dando em combate, saúde. Vou até colocar um pouco de saúde. O peso também não está influenciando. Está vendo? Ele está com zero de peso, apesar de estar me carregando. Bem curioso, né? Se alguém sabe para que serve esse bicho, pessoal. Deixa nos comentários aí. Para a gente saber. E outra coisa, como que desce, né? Ele não controla nada nele, né? Deixa eu ver, botão direito. Ai, obrigado. Isso. Boa, Rásio. Eu vim preparado, pessoal. Eu trouxe um paraquedas justamente para me precaver desse tipo de coisa, tá? Eu sabia que podia dar ruim. Então, eu já trouxe meu paraquedas aqui para a gente poder cair suavemente. Está vendo? Paraquedas é muito mais útil que aquele bichinho. Porque agora a gente perdeu ele, né? Vamos cair por aqui, hein? Olha a gente caindo de paraquedas, pessoal. Está vendo? O paraquedas é muito mais útil. Aí, isso. Cai bem na boca do Dillon. Sai, Dillon. Nossa, agora tem dois. Pronto, morreu os dois. Tá, eu estou com o meu... Eu trouxe o meu... Espera aí. Foi embora mais um. Eu trouxe meu piteiro justamente para essas situações, tá, pessoal? Vim prevenido. Agora vamos ver cadê o nosso bichinho, né? Será que a gente acha ele? Ele estava bem alto, né? Vamos ver se a gente acha ele. Eu assoviei, mas eu acho que eu já estava distante demais. Ah, eu acho que a gente estava mais para frente, né? Que droga, hein? Ah, está vendo? É mais uma coisa complicada desse bicho, né? Se você cai... É... Você perde o bicho, cara. Vamos ver se ele continuou voando aqui, ó. Mesmo que tenha continuado voando... A gente já teria encontrado ele aqui, já. Droga. Perdemos o bicho, pessoal. Perdemos o nosso arqueopteres. Eu vou pegar outro, tá? Para a gente ter ali na base, né? Até porque... A gente domou o bicho, o bicho fugiu. Eu vou dar mais uma volta aqui. Para ver se eu procuro o bicho. Mas, enfim, né? Quem sabe ele pousou, né? Talvez tenha pousado. Eu vou dar uma volta... Rasante aqui. Para ver se eu encontro o bicho. Bastante base aqui, pessoal. Tem bastante base. Mas é basicamente isso esse bichinho, tá, pessoal? Arqueopteres. Hoje eu vou terminar o vídeo sem o bicho, pessoal. Porque ele fugiu. Mas é isso aí, pessoal. Esse é o arqueopteres. É para isso que ele serve. Que ele é bem inútil, na minha opinião, tá? Tem gente que eu ouvi falar que usa esse bicho para descer a Cave Tech. Tá? A Cave Tech tem uma parte. Ela é praticamente uma descida. Então, algumas pessoas usam esse bicho, o arqueopteres, para descer a Cave Tech. E chegar lá embaixo. Já perto da parte de enfrentar o boss. Tá bom? E evitar todos aqueles bichos que tem em cima. E eu acho bem difícil fazer isso ali, tá? Com esse bicho aqui. Mas, enfim, né? Se alguém consegue, ótimo. Mas eu não tentaria. Não arriscaria. Até porque eu posso perder todos os meus itens. Enfim, né? Apesar de que descer mesmo na mão ali, vamos dizer assim, na caminhada Cave Tech. Ela é bem difícil, é bem complicada. Tem giga, tem rex, tem purlovia, muita purlovia. Então, é bastante difícil. Beleza? Mas eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou procurar o nosso bichinho. Senão, eu vou pegar outro ali para a gente ter na base também. E é isso, tá bom? Se não for inscrito, se inscreva. Se gostou, deixa aquele likezão. Compartilha nas redes sociais com os amigos, se puder, para a gente crescer cada vez mais. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo EP. Valeu, pessoal. Falou.